Muito bem, olha só, a gente estava batendo um papo aqui com a doutora Maria Cornejo a respeito de obesidade, tá certo? Muita gente se manifestou aqui a respeito desse tema porque ele causa realmente interesse de todos. Embora muita gente acabe tendo essa dificuldade de lidar com essa situação. Eu quero trazer agora aqui um exemplo bacana para quem nos acompanha e enfrenta essa dificuldade de tomar a iniciativa, de virar o jogo, de decidir algumas coisas na sua vida. Ela é nossa amiga, esteve aqui nessa bancada há muito tempo comigo, participou do clubinho do Jornal da Hits, da revista Jovem Hits. É uma amiga pessoal muito querida, chama-se Daiane Mossi. Bom dia, Daiane, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, França, bom dia aos ouvintes da Jovem Hits, bom dia ao pessoal da bancada. Que bacana vocês trazerem esse assunto à tona, conversarem a respeito desse assunto, que é tão importante para as pessoas e que é tão difícil de se lidar com esse tema. Legal, que bacana. E obrigada por ter me ligado para fazer parte dessa mesa. Pois é, a tua experiência que ontem, ontem ou antes? No dia 31. No dia 31, chegou ao, como tu disseste aí, é o dia de número 365, ou seja, um ano dessa virada do jogo. Eu estou falando da obesidade, que é um tema difícil das pessoas que sofrem com isso, de lidar, né? Desde, eu imagino que desde o falar, do conversar sobre o tema, até tomar uma atitude. Conta para a gente um pouco dessa experiência, como tudo começou, da dificuldade e o que aconteceu para essa virada. Eu luto contra a obesidade desde criança. Eu vivo essa realidade desde muito cedo. Só que eu nunca soube lutar contra isso. Eu lutei com as armas erradas. Eu usei remédio para emagrecer. Eu fiz dietas milagrosas. Fiquei dias sem comer. Então, eu não soube lutar contra a obesidade. E fui magra, sempre de uma forma forjada. As pessoas me viram muito magra. Eu cheguei a pesar 46 quilos. Mas sempre de uma forma forjada. Eu menti para mim mesma que eu era magra. Até o ponto que eu não consegui mais lutar dessa forma e cheguei aos 130 quilos. Eu tenho 1,53m e cheguei aos 130 quilos. E me encontrei numa situação, França, em que eu não conseguia mais caminhar. Eu não conseguia mais desenvolver minhas atividades, o meu trabalho com excelência. Porque eu trocava de turno com os meus colegas em algumas atividades. Porque eu não conseguia mais ir nos lugares. E eu via a preocupação dos meus pais, do meu filho. O meu filho ligava de madrugada para os meus pais e mandava mensagem preocupado comigo. E aí eu via as coisas se inverterem. E o meu filho preocupado comigo, em vez de eu preocupada com ele. Mas até a gente perceber isso, perceber que a gente chegou ao extremo, é muito difícil. A gente vai vivendo um dia após o outro e fazendo dietas para se perder dois quilos. Sem se dar conta que se chegou ao limite. Mas como voltar? Como reverter isso? E as pessoas te dizem e te julgam e te falam que tu tem que emagrecer e que tu precisa emagrecer. Só que a gente não consegue ver essa luz no fim do túnel. Tomar essa decisão é muito difícil. E para mim foi uma virada. Eu procurei um médico por outro motivo. Eu procurei uma ginecologista, a doutora Ana, ali no SUS. E aí eu quero dizer para as pessoas. As pessoas sempre dizem assim. Eu era uma pessoa que dizia isso. Eu quero dizer não as pessoas. Eu era uma pessoa que dizia isso. Eu fui muito preconceituosa na minha jornada. Quando eu vi uma mulher indo para a academia, eu dizia, que mulher fútil, não tem o que fazer em casa. Como sobra dinheiro para ir para a academia? Quando eu vi uma mulher indo para um médico, eu dizia, mas ela deve ter dinheiro para ir para um endocrinologista. Não tem isso tudo à disposição. Então eu procurei por um ginecologista, por uma ginecologista pelo SUS, a doutora Ana, maravilhosa na saúde da mulher. E ela me indicou um endocrinologista em Itaqui e eu conversei com ele e contei a minha realidade. Falei para ele que eu sou uma pessoa doente. Porque eu me julgava naquele momento uma pessoa doente. Ver que para mim a comida era um vício. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu desconto todas as minhas alegrias, frustrações, tristezas na comida. E a partir daquele dia, ele me disse que eu tinha que fazer uma redução de estômago. E que eu não tinha nenhuma outra possibilidade a não ser a redução de estômago. E eu sou uma pessoa que eu não aceito que as pessoas me digam que eu não tenho uma outra possibilidade. E eu saí de estar aqui com aquilo na minha cabeça de que eu não ia aceitar aquele não existe uma outra possibilidade. E eu vim de Itaqui e Uruguaiana chorando e dizendo para mim e conversando com Deus de que a partir daquele dia minha vida ia mudar. E aí eu comecei a fazer dança, eu comecei a fazer funcional, eu comecei a fazer musculação. Escondido atrás de uma máscara, porque os primeiros dias são muito difíceis. A gente tem vergonha. O gordo tem vergonha de comer na rua, a gente tem vergonha de comer na rua, porque a gente tem a sensação de que todo mundo está nos olhando e dizendo Então olha lá o gordo comendo. Então o gordo tem vergonha de caminhar, porque todo mundo vai dizer assim, mas olha lá a gorda caminhando, eu acho que ela vai emagrecer. Então tudo é muito difícil. Então era escondido atrás de uma máscara, de um óculos de sombra. Às vezes eu parava no meio da rua e fingia que eu ia juntar alguma coisa do chão, mas era para descansar. Eu fingia que eu ia atender o telefone, me encostava num muro, mas na verdade era porque eu não estava aguentando o cansaço. Comecei caminhando duas quadras e aí parava e chamava um garupa. Depois eu caminhei três, depois eu caminhei quatro, depois a minha caminhada começou a ser de uma hora. Depois do funcional veio o ritmo e depois veio a musculação. Passaram a ser três horas de exercício físico por dia. E quando eu vi, eu estava apaixonada por isso. E a dieta já não precisava ser aquela dieta drástica, porque eu conseguia equilibrar. E aí eu aprendi que o equilíbrio precisa fazer parte da nossa vida. Tive pessoas maravilhosas na minha jornada. Sim. Daiane, quando foi o primeiro estímulo que tu recebeste e resultado assim? Quanto tempo demorou pra te, por exemplo, te pesar de novo e ver, opa, deu resultado? Ah, demora. Demora. Não é fácil. Não é fácil porque a gente fica esperando que as pessoas olhem pra gente e que digam como tu emagreceu e as pessoas não te dizem e as pessoas são cruéis. E é isso que eu quero dizer pra quem está ouvindo o programa agora, pra quem está em dieta. Se tem alguém me ouvindo e que está numa dieta, não se compare com ninguém. Não se compare com a sua amiga, com a sua colega de academia. Não espere uma palavra das pessoas, porque essas palavras não vêm. Elas demoram. A gente faz 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 éxito, fica esperando que alguém vai te olhar e vai dizer assim, ah, nossa, como tu emagreceu. E as pessoas não dizem. Elas estão te vendo, mas elas não... Aliás, elas estão te enxergando, mas elas não estão te vendo. E elas não vão te dizer. Elas só vão te dizer o dia que elas não aguentarem mais. Quando as palavras não se segurarem mais dentro da boca delas. Aí elas vão te dizer. Então não espere que isso saia da boca das pessoas tão cedo. Busque em você o resultado. Olhe pro seu espelho. Busque o resultado na sua calça, na sua forma de dormir. O resultado você encontra quando você consegue dormir melhor. Quando você consegue tomar um banho mais sossegado. Quando você consegue prender o seu calçado. Aí você vai perceber. Foi assim, França, que eu percebi. Quando eu comecei a amarrar o meu tênis. Eu pensei, meu Deus, agora eu consigo amarrar o tênis. Que joia. Porque era todo um sacrifício pra amarrar o tênis. Quando eu comecei a dormir de lado, dormir de bruxo. Ah, meu Deus, agora tem facilidade pra dormir. Não preciso mais a 10 cabeceiras. Esse tipo de coisa foi me fazendo ver os resultados. E aí, é claro que depois, quando tu emagrece 25, 20 quilos, 30 quilos. Não tem mais como as pessoas segurarem as palavras na boca. E aí as pessoas te dizem. Mas é claro que tu tem ao longo da tua jornada pessoas maravilhosas. Que te apoiam. Que te estimulam. Que te dão força todos os dias. Mas também tu encontra pessoas muito cruéis. 365 dias se passaram. Quanto da Daiane ficou nesse caminho? 45 quilos. 45 quilos. 45 quilos. Eu tomo a liberdade de mostrar tuas atividades aqui que tu mandou ontem. Enquanto a gente fala... Ah, eu tenho vergonha. Enquanto tu tá falando, a gente tá acompanhando esse vídeo que mostra as tuas atividades nas praças, nas academias, no Parcão. É, o vídeo ainda não tá pronto. A gente ainda não finalizou ele. Pois é. Mostrando toda essa garra, essa força de vontade e os 35 quilos off que vão crescendo, né? A gente vai vendo aí a diferença absurda. Na verdade, são 45 quilos. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, eram 35. Eu acho que até no vídeo aí fala 35, né? Pra ver que esse vídeo... É, o vídeo tá desatualizado. Por isso que o vídeo não tá pronto. A gente precisa finalizar. Quando eu fiz esse vídeo, quando nós começamos, esse vídeo eram 35 quilos. Depois disso, eu tiveram mais 10. Então tá aqui, ó. Eu coloquei o antes e o depois na tela pra todo mundo ver a diferença que está acontecendo na vida da Daiane, Daiane Mossi, em um ano, como ela estava no dia 31 de agosto de 2021, e essa foto de 31 de agosto de 2022. Essa foto diz tudo o que a gente conversou aqui. A gente nota no brilho do olhar, na autoestima, na virada de jogo, porque é uma consequência, uma coisa da outra, né? Que vai transformando tudo, né? Tudo vai melhorando, Daiane. Tudo melhora. E assim, ó... E essa minha participação, França, é principalmente... Eu não gostaria nem tanto de falar em mim, mas deixar recados pras pessoas. Porque são coisas que eu precisava ter ouvido antes e aprendido antes. Sobre falhar, por exemplo, né? Eu fiz muitas dietas na minha vida e falhei muitas vezes. E quando eu falhava, eu desistia. E ao longo desses 365 dias, eu descobri que falhar faz parte. Assim como recomeçar. E a gente não precisa esperar o dia seguinte, nem o mês seguinte, nem a segunda-feira pra recomeçar. Então, quando a gente falha no almoço, a gente recupera na janta. Quando a gente falha no domingo, a gente recupera na segunda. Então, não se importe em falhar. Se importe em recuperar o que se falhou. E o exercício físico, ele é a única mágica. Não existe remédio, não existe cirurgia, não existe médico, não existe nutricionista que vá fazer milagre na sua vida. A única saída pra virar o jogo é o exercício físico. Se entregue ao exercício físico. Se apaixone por isso. Se apaixone por uma atividade. Descubra o que você gosta. Por alguma coisa você vai se apaixonar. Eu, por exemplo, jamais imaginei na minha vida, na minha vida de sedentária, que não ia ter esquina a pé, jamais imaginei que eu ia gostar de musculação. E aí é óbvio que eu ia gostar de musculação. Porque eu sou uma mulher forte. Porque eu sou uma mulher determinada. Nada mais óbvio que eu gostasse de puxar ferro. Então, eu me apaixonei pela musculação. Então, você que está precisando emagrecer, que quer emagrecer, se apaixone por alguma coisa. E invista nisso. Invista porque vale a pena. Essa virada de jogo. Você conseguir se olhar no espelho e se apaixonar por você mesma. Encontrar em você alguma coisa que você goste. É muito bom. É muito especial. Daiane, e teve uma força especial dentro de casa, né? É, eu assim ó. Eu tenho meu filho. E que foi o grande motivo de eu começar essa minha transformação. Meu filho tem 17 anos. Ele é apaixonado pela atividade física. Ele frequenta a academia desde muito novo, desde 12, 11, 12 anos ele frequenta a academia. Ele é muito regrado. A alimentação dele é regrada por ele mesmo. E eu costumo dizer assim, olha, que ele é nutricionista, personal. Ele é tudo aqui em casa. E ele foi a minha grande motivação. A pessoa que me incentivou. A pessoa que me incentiva. É ele que me olha todos os dias e me diz. Ó mãe, essa perna está ficando desenhada, hein? Vamos ver o bíceps. Vamos ver o tríceps. E aí mãe, aí vem me traz uma novidade. Ó mãe, agora você tem que fazer isso. Agora tem que fazer aquilo. Foi por causa dele que eu comecei. Por medo. De deixar ele sozinho nesse mundo. E da onde eu estivesse. E ter que olhar pra cá. É, a gente imagina o impacto que tem isso na parte emocional, né? Da Daiane, quando ela cita essa força que vem do filho, né? É, a gente continua vendo esses vídeos aqui. A intenção é só uma. É uma sexta-feira. Como a gente falou com a doutora aqui. A gente comete excessos no final de semana. Quem sabe vai ser um motivo aí pra alguém começar essa virada aí. dar o start no dia 1, como deu a Daiane um ano atrás. O dia 1 da virada de jogo pra uma vida mais saudável, com mais qualidade, né? Com mais força, com mais energia, com mais presença, como a Daiane falou. Quantos ficam pelo caminho por conta dessa falta de iniciativa, dessa dificuldade da iniciativa, de dar o start realmente. Daiane, tens um baita exemplo aí pra gente mostrar pras pessoas. Eu tenho certeza que isso vai colaborar muito, muito mesmo. É, e França, eu quero dizer assim pras pessoas, ó. Nós temos os médicos. Nos nossos postos de saúde, os nossos clínicos, nossos médicos clínicos. As pessoas devem procurar pelos nossos postos de saúde e pedir o encaminhamento para os nossos nutricionistas. Eles atendem nos nossos postos de saúde. O nutricionista, ele pode encaminhar pro endocrinologista. Nós temos endocrinologista em Uruguaiana e nós também encaminhamos para isso aqui. O meu, ele está aqui, o doutor Felipe, maravilhoso. Inclusive, agora em setembro, eu volto lá só pra abraçar ele, me despedir dele e fazer uma foto com ele. Olha só. Nós temos em Uruguaiana atividades físicas através da Secretaria da Esmel. Eu mesma já participei das atividades físicas através da Esmel. Temos lá o professor Felipe que realiza as atividades físicas, tanto no Parcão, na Secretaria, nos CRAs. Se você não gosta desse tipo de coisa, você pode correr no Parcão, você pode caminhar na rua, você pode fazer... Olha, a gente tem hoje aí a internet nos ensinando. Você vai ali e pesquisa aula de funcional. Você vai e abre na televisão. Tu tem ali um universo de coisas pra fazer. E nós temos academias em Uruguaiana maravilhosas. Não gosto da minha, não gosto da sua patrocinadora. Nós temos academias maravilhosas em Uruguaiana. Quanto a gente gasta no final de semana, numa pizza, num lanche, numa cerveja, num refrigerante, a gente pode investir isso em saúde. E vai sair muito mais barato. Muito mais barato. Pode ter certeza. Então vamos buscar melhorar a nossa saúde. E eu quero dizer assim, uma das coisas que eu falava também, quando eu comecei a minha dieta, acho que tinha dois ou três meses, eu fiz uma publicação, e eu quero frisar isso de novo, eu quero repetir isso. Eu acho que eu tinha pedido 13 ou 14 quilos quando eu postei. Hoje eu estou magra. Hoje eu estou 45 quilos mais magra. Eu quero dizer pras pessoas que talvez, hoje, elas me vejam dessa forma. E eu espero continuar dessa forma e continuar melhorando. Mas eu não quero que ninguém crie expectativa em cima de mim. Porque eu não quero amanhã ou depois errar novamente. Porque eu sou um ser humano. E é muito difícil. Essa vida de pessoa obesa é muito difícil. É muito difícil. Vacilar é um passo. Então, ninguém está livre de errar de novo. Então, todos os dias é uma luta. Eu vou continuar trabalhando. Mas é inevitável que as pessoas busquem essa inspiração, né? É o caso da Cristiane Barbosa aqui, que diz que não te conhece pessoalmente. A Cris. Mas que te acompanha sempre. Dá parabéns. Parabéns por mostrar o quanto somos capazes de algo quando realmente queremos algo. É uma história muito linda. Parabéns, diz a Cristiane Barbosa. A Cris me acompanha nas redes faz bastante tempo. Foi uma das pessoas que estava ali sempre me mandando mensagem, me entusiasmando, me motivando. Obrigada, Cris. Daiane, obrigado mais uma vez aqui por topar, conversar sobre isso. Mostrar um pouco da tua história aqui para servir de exemplo aqui para todos que nos acompanham. Parabéns, viu? E quando quiser, a gente pode bater um papo. Tem outras coisas que eu gostaria de falar que serviram para mim. Eu acho que podem servir para outras pessoas como dicas, como entusiasmo, motivação. Tem tanta coisa que eu precisei colocar em prática na minha vida. Deixei de fazer, comecei a fazer para que isso desse certo. Não é de uma hora para outra que acontece. Tem muita coisa que precisa se fazer nesse projeto para ele poder dar certo. Muito obrigado, Daiane. Beijo, guris. Parabéns, viu? Obrigado. E aí